A gente fez uma pergunta no bloco anterior. Há quanto tempo o esporte não vence uma partida fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, Juliana? A resposta agora com Geórgia Quirilos. O esporte tem sido um visitante muito comportado neste campeonato. Não fez bagunça na casa de ninguém. O que no futebol significa não ganhou nenhuma partida fora. Aliás, no Brasileiro, a última vitória longe da ilha foi em outubro do ano passado. 3 a 0 em cima do Palmeiras em São Paulo. De lá pra cá, 16 jogos fora e nada. Pra mudar essa história, o Leão pode buscar inspiração no passado. O Atlético Mineiro, próximo adversário, traz uma lembrança diferente para os rubro-negros. De um jogo em que o esporte, como visitante, fez um senhor estrago no Mineirão. 6 a 0 em cima do Galo. 5 de Leonardo e 1 de Taylson. Que goleada! Mas isso foi há 9 anos, em 2000. Tanto tempo que Dutra, o único do grupo que estava naquela partida, nem quis falar sobre o assunto. Se negou a gravar a entrevista. Mas Sandro Boiano, que pode ser titular no domingo, na vaga de Fabiano, lembrou de um outro jogo. O Atlético veio aqui também, recente, ganhou da gente 3 a 2. Mas, sem dúvida, a gente tem que colar nas coisas boas. Nas coisas boas, a gente fazer o certo, tentar errar cada vez menos nesse jogo aí, pra tentar, lá em Minas, sair com um bom resultado. Nem precisa ser tanto. Basta o suficiente pra voltar de lá com 3 pontos. E deixar a bagunça pro anfitrião arrumar. E tem reforço chegando a ilha. Israel, meio campo de 21 anos, que estava no Grêmio. Náutico também está trazendo meio campo de 21 anos. Celsinho, revelado pela portuguesa, e que estava no futebol português, lá na Europa.